Música Sabe aquele dia que tu pensa na mãe, na filha e na mulher Que o medo toma conta e quem te salva é a fé Sabe aquele dia que tu fala não vou mais bandear Pois eu tô nesses dias e hoje vai dar bom, vinho bom Oh mãe, desculpa eu, dona Irani Santana Eu te amo e peço adeus pra te proteger em vida Seu filho Anania, se não fosse minha filha eu não teria esse dia Um dia um homem chorou no quarto calado Pediu perdão a Jesus por todos os seus pecados Sentimental na calada, fraco, fraja só Falido com dívidas diante dos B.O. Hoje é o dia que eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que gangsta também chora, não para por aí Hoje é o dia que eu vou gritar Foda-se você, tô naquele dia que não vai dar nada Se eu morrer Sabe aquele dia que eu vi a bala em minha direção Batendo no meu peito, arrebentando meu cordão Sabe aquele dia que o homem pensa em suicídio Mas o que te salva desse delírio é Jesus Cristo Sabe aquele dia que sua vida tá foda Que você é a presa com mais de mil leões em sua volta Sabe aquele dia que eu vou gritar Foda-se você, tô naquele dia que não vai dar nada Se eu morrer E quantas vezes o medo tomou conta de mim Eu disfarçava Foi ameaçado de morte pela música que eu cantava De um jeito que cê nunca viu Hoje eu tô cantando rap como eu sempre cantei E com amor previram a minha morte Só que não sabia que tava cedo Pra tomar café no velório do Ananias Almejaram meu enterro Já disseram ele faleceu Caralho, Ananias ainda não morreu Cruz credo, rindo até 2050 Minha previsão é que eu vou viver até mais de 60 De 82 eu sofro, com 33 eu tô Tentaram me matar e nessa tentativa tentou e falhou Sabe aquele dia que eu vi a bala em minha direção Batendo no meu peito, arrebentando meu cordão Sabe aquele dia que o homem pensa em suicídio Mas o que te salva desse delírio é Jesus Cristo Sabe aquele dia que sua vida tá foda Que você é a presa com mais de mil leões em sua volta Sabe aquele dia que eu vou gritar Foda-se você, tô naquele dia que não vai dar nada se eu morrer O suicídio não é coisa de Deus A bala que mata inocente também não é coisa de Deus Se hoje eu sou a presa, amanhã posso encontrar um desses leões sozinho E gritar pra ele, foda-se você Mesmo sabendo que diante desse leão eu possa morrer Sabe aquele dia que eu vi a bala em minha direção Batendo no meu peito, arrebentando meu cordão Sabe aquele dia que o homem pensa em suicídio Mas o que te salva desse delírio é Jesus Cristo Sabe aquele dia que sua vida tá foda Que você é a presa com mais de mil leões em sua volta Sabe aquele dia que eu vou gritar Foda-se você, tô naquele dia que não vai dar nada se eu morrer Foda-se você, tô naquele dia que não vai dar nada se eu morrer Foda-se você, tô naquele dia que não vai dar nada se eu morrer A b população já foi hisrer A das 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 da das 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 que você quem fazem Foi de rádio amor